Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção é crime punido com reclusão. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção, pena, detenção, de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.